O acidente ocorreu na madrugada de hoje na BR-319, a 70 quilômetros de Porto Velho, após a ponte do Rio Madeira. O motorista Sérgio Antunes de Oliveira, de 42 anos, morreu na hora. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as duas carretas seguiam o sentido Porto Velho ao Maitá, no Amazonas. No quilômetro 70, próximo a uma ponte, o condutor da carreta que seguia à frente reduziu a velocidade. Já o condutor da carreta que seguia atrás não deu tempo de frear e acabou colidindo na carreta. O condutor do veículo que seguia atrás morreu na hora esmagado. Devido à colisão, houve derramamento de combustível na rodovia e chegou a atingir o engarapé nas proximidades. A pista só pôde ser liberada após meio-dia para o fluxo de veículos. O corpo da vítima já foi removido até o Instituto Médico Legal da capital. Asbação de Vaz Ferreira, João Silva direto para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Asbação de Vaz Ferreira